É a Operação Hermes, onde o chefe de uma facção criminosa de governador Valadares, segundo a polícia, ele foi preso no estado carioca. Trata-se de um trabalho conjunto entre as polícias do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares. O Ivan Duarte está chegando para repercutir essa operação. Bom dia pra você, Ivan! Oi, Nico. Bom dia pra você também. Bom dia a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. E este homem que foi preso, que é aqui de governador Valadares, ele carrega o nome de craque, viu, Nico Amedes? Craque argentino do futebol. É o Diego Maradona. Mas o que o Diego Maradona fazia de bom, né? Este rapaz mostra que faz de errado, Nico. Isso porque, segundo a polícia que atuou nesta operação, o nome dele consta na lista vermelha da Interpol. Por causa de outras ocorrências, já que num determinado momento, o Diego Maradona tentou fugir para Portugal. No caso da Operação Hermes, sete pessoas foram parar na cadeia. Uma delas é este homem apontado pelas autoridades policiais como chefe de uma organização criminosa aqui de governador Valadares. Ele é investigado pelos crimes de estelionato contra idosos, lavagem de dinheiro, montagem de organização criminosa, tráfico de drogas e também homicídios, Nico Amedes. É uma lista de crimes bem extensa. De acordo com o boletim de ocorrência que nós tivemos acesso, na casa, na residência em que este homem mora, foram encontradas duas pistolas com a numeração raspada e também dois veículos roubados. A Operação Hermes durou um ano. Teve andamento durante um ano e mandou, como eu disse, sete pessoas para a cadeia. O objetivo principal era desarticular este grupo criminoso, que atuava com a falsa promessa de que idosos poderiam conseguir vantagens, lucros, vendendo cotas de clubes de viagens. Pelo menos 15 pessoas e sete empresas são apontados de participação neste grupo criminoso. A polícia militar, as polícias militares do Distrito Federal e também do Estado do Rio de Janeiro, cumpriram 15 mandados de busca e apreensão nas residências ligadas a esses suspeitos. Eles acreditam também, Nico Amedes, que a organização criminosa atua há quase dez anos. Então, a Operação Hermes pode sim ter desdobramento com novas pessoas sendo investigadas. Nico, mas por hora, o que a gente tem de informação é que sete pessoas foram presas, sendo uma delas um homem apontado pelas autoridades policiais como chefe de uma organização criminosa aqui de Governador Valadares. É, Ivan, é que a cada etapa, né, cada diligência que é feita, cada mandado que é cumprido, ele vai, nesses mandados são recolhidos provas, né, que a polícia vai entender como provas indiciárias. Mas essas provas, elas vão gerar outros desdobramentos. Daí, então, a gente falar dessa operação, né, porque tem uma sequência de ação policial que é realizada. E essa sequência envolve, me chama a atenção, envolvimento das polícias de três estados, né, mostra que tem ramificação, segundo mostrou as investigações, a respeito dessa ligação entre pessoas de um estado diferente de outro, né, quer dizer, envolve polícia do Distrito Federal, polícia do Rio de Janeiro, polícia de Governador Valadares. Aliás, polícias, né, de Governador Valadares. Vamos aguardar a companhia de perto, viu, Ivan? Pode falar. O importante que precisa ser dito é que a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, que tem mostrado excelente atuação aqui na região leste de Minas, eu mesmo já cobri diversas atuações da FICO na desarticulação dos grupos de organizações criminosas, né, também participou, atuou de forma efetiva nesta Operação Hermes. É bom dizer que a FICO está atenta aos grupos criminosos, né, Nico? Acabei de citar a FICO aqui, né, que é esse grupo que integra várias polícias, né, no sentido de tentar, pelo menos, achar, né, achar como é que está esse novelo todo embolado aí, achar o fio da meada para puxar, né? É, o trabalho da polícia. Acompanha de perto, viu, Ivan? Qualquer novidade, pode chamar a gente aqui no Balanço Geral.